Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur, hoje eu digo pra vocês mais um vídeo de ETS2 aqui no canal pra vocês E no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui mais uma vez no mapa RBR, cara, com esse conjunto muito bacana, cara, que é o Iveco Stralis Highway 420, cara Que tá aqui carregado com 38 toneladas de minério, cara, nessa caçambinha 3 eixos da linha Random aqui, mano Esse mod aqui, eu achei que ele ficou muito bacana, tá? Eu vi no canal todos esses dias, se eu não tô enganado Eu tô aqui hoje dando um rolezinho com ele, no mapa RBR, tá, cara? Tô aqui quase chegando na cidade de São Sebastião, tá? Aqui embaixo Deixa eu aproveitar e puxar o retarder e o freio motor aqui O que decidinha é daquele jeito, né, mano? Conjuntinho muito bacana, eu até ia fazer uma viagem com ele, mas eu não encontrei carga, tá, cara? Então, a carga só tinha lá em cima e eu não queria fazer, eu queria explorar mais aqui o litoral de São Paulo O Rodo e o Washington Luiz e não tinha carga lá, então eu decidi fazer um vídeo Mas tinha apresentação mesmo do mod, tá, cara? Então, um rolezinho aqui, é... nesse local novo aqui do mapa, né, cara? Que veio nas outras atualizações aí E nós tamo aqui, tamo aí hoje, cara, com esse Iveco muito bacana, olha só 426 Vou até, inclusive, vir aqui e dar a volta no posto pra vocês verem como é que é esse posto, mano Olha aí, desfilando que sabe Eita, mano, eu com outra mão aqui, velho, é do contrário, mas tá bom, né? Eu vou entrar aqui, então, ó Olha aí, frango assado Muito bacana, mano Esse posto veio junto com a cidade de São Sebastião Que foi a penúltima atualização do mapa, né, cara? Porque a última vez eu veio com a cidade de Bertioga E eu tô do lado contrário do que deveria ser, né, cara? Deixa eu aproveitar E fazer do jeito certo Eu tô mandando aqui todo errado, cara Todo involuntário aqui Vamos fazer certinho, né? Agora tá certo, ó É porque o GPS mandou errado Mas tamo aí, ó E vequinho pra vocês Tá? Lembrando que todos os links aí pra vocês Estão na descrição desse vídeo São caminhão, caçamba Deck de rodas, mapa Tudo vai estar na descrição do vídeo Pra vocês conferirem aí, beleza? Vai ser um vídeo um pouco mais curtinho mesmo Mas pra poder apresentar pra vocês o mod, tá? Já que eu não encontrei carga E até aproveitando também Pra poder mostrar esse posto, cara Que eu acho muito legal, mano Olha que legal esse posto de combustível Postinho da Petrobras aí Ele é muito chique do bacanizado, mano Curto demais, viu? Eita, pega Quase que bate, hein, fio? O cara parou do nada aqui, ó Pra entender esses, mano, ó Por um pouquinho não pegava Tá até aqui embaixo com o foguinho ligado Olha que top Foguinho é muito da hora, mano Gosto demais, viu? Carrinho amarelo aí, ó Fez caquinha, mano Deixa eu voltar aqui Porque Deu meio errado Bom, já liberou um pouquinho aqui agora, né, mano? Os carros já passaram aí E vamos entrar um pouco mais Dentro da cidade de São Sebastião ali, ó Só pra dar um rolezinho mesmo Vocês sentiram um pouquinho Do ronco do motor aí também Tá muito bacana Eu coloquei ele com 16 marchas, tá? Porque como São 38 toneladas, né, cara? Eu tô com 420 cavalos aqui Eu mostro um pouco mais fraquinho, né, cara? Porque Como o vídeo passado Já foi com o Volvo 460 Eu não quis Fazer de novo com 460, né, cara? Então eu coloquei um 420 aqui Pra diferenciar um pouco Tinha o 560 Mas normalmente Não é muito usado O 560, né, cara? Mais o 420 O 460, né, cara? Dos Volvos Dos Volvos, não, desculpa Dos Vivecos, né? Então tamo aí, mano Descer aqui de boinha E é isso aí, manos Se você tá gostando do vídeo de hoje Não esquece de deixar o like aí pra me ajudar Se já se inscreve no meu canal também E ativa o sininho de notificações Pra você receber um aviso Sempre que eu soltar um vídeo novo Beleza, manos? Também não esquece de compartilhar esse vídeo Com os seus amigos aí nas redes sociais Porque ajuda pra caramba E comenta aqui embaixo também O que você tá achando desse mod Que tá muito bacana, mano Modzinho leve Tá nada pesado Muito bem otimizado também aí Funciona Em todos os mapas ETS2 aí Então, mano, é só você baixar E ser feliz, viu? Porque tá muito top Olha aí Se liga na buzinha, mano Vamos virar aqui, ó Que agora é hora de finalizar o vídeo Não é coisa mais curtinha mesmo Tô preparando Os vídeos aí Adiantados Pra vocês, né, cara? Tem que Produzir muito conteúdo Porque eu vou ficar sem PC Por uma semana e tal Isso aí me atrasou bastante Mas Fazer o que, né? Vamos que vamos Seguindo a vida aqui O que não pode é parar, filhão Só bora Aí sim, mano Roncão direto Tá, vem com ele Já esse aqui não Coloquei o pack de sons Do SodaCG, não Tá, esse aqui já vem Com o som mesmo Cantinho da pizza Bacana, hein, mano? Já vou fazer esse aí, mano Foi um vídeozinho mais curto mesmo Só na correria aqui Pra poder fazer vários vídeos Pra vocês Tem que editar Muitos Tem que editar sete vídeos, mano Pra poder postar tudo Em uma semana Vai dar um trampo cabuloso Eu vou ter com certeza Ficar renderizando Nos dois dias Direto, cara Com o PC aqui Vai estourar essa Essa jabirosca aqui Mas fazer o que, né, mano? É a vida aí Tem que fazer, tem que fazer, né? Então é isso aí, manos Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo Que ficou até aqui E tamo junto, hein? Falou, abraço